LDP, rumo ao Pro É nóis Eu fui passo a passo, a vida não foi fácil Já fui dispensado, disseram que era baixo Chuteira no pé, luva de operário Máxima paixão, mínimo salário Rotina proletária, meio sem futuro Mas de onde vim, eu sempre tive orgulho Passado meio negro, passado meio escuro Mas graças a Deus, tinha a luz no fim do túnel Quando o sol nascia, era trabalhador Quando a lua vinha, virava jogador O campo ou na firma, mostrava meu valor A fé em Deus, sempre motivou Saia no intervalo, pra cumprir o horário Mas Deus é o fiel, e vi o meu trabalho Apenas não se engane, pense que foi fácil Pra chegar aqui, eu tropei pra caralho Jamie, 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 Jamie O sonho impossível, virou realidade Jamie, 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 Jamie Humilde operário, chegou na alta classe Jamie, 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 Jamie Nunca desisti, essa é pura verdade Jamie, 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 Jamie O sonho impossível, virou realidade Jamie, 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 Jamie The Foxes never quit Jamie Jamie Vary Lester City Essa é minha terra Do inferno ao céu Rei da Inglaterra Trabalho duro e treino O metai na guerra Quando o juiz apita Eu viro uma fera Toda aquela lata Se transformou em ouro Na mesa do café Só tinha pouco ovo Mas hoje tô nutrido Mais forte que um touro E a vida sorriu Acabou o choro Mantenho a humildade Não sou nenhum Pelé Mas tá querendo gol Toca no meu pé Não olhe pro céu Que eu trabalho e pouca fé Camisa nova é minha Já sabe como é Jamie Vary Srave na body Do que nunca antes Estágio campeão com 29 Avançada idade Fiz o impossível Vira realidade Jamie Jamie Vary Jamie Jamie Vary O sonho impossível Virou realidade Jamie Jamie Vary Jamie Jamie Vary Humilde operário Chegou na alta classe Jamie Jamie Vary Jamie Jamie Vary Nunca desisti Essa é pura verdade Jamie Jamie Vary Jamie Jamie Vary O sonho impossível Virou realidade Seja lá qual for o seu sonho Não desista jamais Você nunca sabe quando a oportunidade vai bater na sua porta, irmão É nóis Fiquem com Deus Seja lá qual for o seu sonho